fala galera tudo bem com vocês bruno santos bom então como a gente falou no vídeo anterior é o agora a gente vai dar sequência a o primeiro dia né do festival do rock in rio falar um pouquinho de cada um dos shows né as impressões os detalhes de cada uma das bandas e então vamos lá roda a vinheta bom galera então no primeiro dia no dia 8 de setembro a primeira banda se apresentar foi o cpm 22 né e assim o cpm 22 não é uma das minhas bandas favoritas né longe disso mas eu conheço muito bem a história do cpm 22 acompanhei desde o início principalmente por conta do meu irmão meu irmão curte muito cpm e então sempre lá em casa né é porque a gente ainda morava junto eu sempre estava ouvindo né a os discos é as bandas que meu irmão tocava sempre tinham três quatro músicas do cpm 22 é no repertório então eu conhecia bem assim o repertório da banda né e assim foi uma uma grata surpresa ver eles ao vivo é naquele palco com o nível da toda apresentação que eles fizeram a apresentação foi muito boa né a a banda muito segura eu já tinha visto pela televisão é outras duas apresentações do cpm 22 e assim eu eu senti uma evolução muito grande né do que eu tinha visto pela televisão e do que eu vi ao vivo eu senti assim os caras assim muito mais seguros muito mais mais firmes né com relação a tá tocando por um público daquele tamanho que é diferente de você tá tocando em lugares para três quatro mil pessoas né apesar de que o cpm 22 também já tocou em grandes festivais no brasil com os seus festivais de de inverno o festival de verão né esses festivais que que normalmente tem um público maior mas assim a grosso modo o público que vai nos shows do cpm não é tão grande né não eles não são uma banda de tocar nesses grandes festivais e foi muito legal ver a apresentação é o a galera acompanhou todas as músicas entendeu é com destaque né pra pra alguns hits né que são são mais batidos ali tal na galera mas assim eu fiquei muito impressionado de ver a a reação da galera né e assim eu acho que posso classificar talvez conduzir como um dos shows assim que a que a plateia mais botou energia né eu as rodas de as rodas punk ali de pouco aconteceram né em alguns momentos eu até vi que a minha idade já tá um pouquinho avançada para essas rodas aí mas foi legal participei e assim o show dos caras muito bom da parte técnica né assim questão de som a a voz do badawi tava bem legal tava dando pra ouvir bem a execução dos músicos de maneira geral tava tava boa né é a guitarra é que sem ser do luciano do outro guitarrista acho que do fi acho que é fio se não tô enganado o nome do guitarrista é que tocou no dead fish né em outras bandas não tava assim dando pra ouvir legal né não não tava 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 bem baixa mas o restante assim de maneira geral é tava bom e teve também a participação né do sérgio brito do titãs que foi bem bacana né ver essas essas duas gerações aí é se encontrando né e o sérgio brito é um ícone do rock nacional é já tinha havido visto um show deles né no no rock em 2017 e o titãs é realmente uma das quatro ou cinco bandas mais importantes da história do rock nacional então foi foi bacana né ver a a participação dele e ver o respeito que o público tem né pelo titãs e por ele assim foi ovacionado foi foi muito bacana e foi bacana ver a emoção também dos caras do do cpm 22 é de ver a reação do público de digamos assim tá naquele lugar e tá fazendo a coisa bem feita e tá tendo a resposta da galera entendeu e os caras transpareciam essa essa alegria né de de estar ali tocando naquelas condições da maneira que tava acontecendo foi um momento bem bacana e outra outra coisa também que me deixou assim bastante feliz e emocionado que meu irmão né era puta super fã do cpm tinha muita vontade de assistir e tava ali curtindo se amarrando música música ali então foi foi muito bacana eu particularmente é que eu não sou assim tão fã mas gosto de algumas músicas e o meu destaque é aquela música desconfia que eu acho ela bem bacana e os caras executaram legal com uma pegada legal então foi um show muito bom na sequência veio off-spring né e aí o off-spring é uma banda assim que é uma das bandas assim mais importantes digamos assim na minha formação né como músico porque eu ouvi muito off-spring né nos anos 90 é primeiro com o disco smash né que tem músicas como self-esteem é agora que era o e genosside é tem uma outra clássica que eles tocaram lá também e e me fugiu o nome também que é do smash é então eu comecei ouvindo né é muita coisa desse desse tipo de som com eles e assim o show deles foi muito bom né e foi legal ver o o dexter e o nudos mesmo com aquela idade já quase beirando os 60 anos ainda com com bastante energia né então é o vocal do do dexter já não está tão preciso quanto em tempos atrás né eu tive a oportunidade de um show deles em 2005 no credit carral na turnê do splinter né que eles tocaram várias músicas também é daquele disco é como long way home é no chat r2 e ele é isso é a game de que eu queria fazer o vídeo e isso é um show que ele foi de uma coisa muito promise que você é uma coisa que eu e tem alguém que eu postar de um vídeo o mesmo que eu e você não queria que eu não queria que eu te compreendia mas tá bom é e eles me levaram a pegada e não é eu Conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Pronto, resolvida a questão. Então, eles ainda estão com uma energia muito grande. Eu destaco assim, lembrei o nome da música, Come Out and Play, que tem aquele riff emblemático. Então, eles tocaram essas músicas, essas músicas clássicas. E a banda está muito em cima ainda. A banda ainda está bem... Da formação original só estão eles dois, o Dexter e o Nudos. Tem um baterista novo, tem um baixista muito bom, um baixista seguro. E um outro guitarrista de apoio que também faz algumas interseções com percussão e tal. E o Show of Spring foi um show bom, foi um show bem recebido pela plateia. Mas dava para ver claramente a diferença de quando eles tocavam músicas dos anos 2000 para frente para as músicas dos anos 90. Isso aí foi uma coisa muito nítida com relação à resposta do público. que dava para ver claramente que as músicas mais antigas não conheciam. Então, dava para ver esse, digamos assim, choque de gerações. O Show of Spring foi muito bem recebido pela galera, mas eu não vi, digamos assim, se fosse para poder fazer uma comparação, tão, digamos assim, de uma maneira geral, tão bem recebido quanto do CPM. O do CPM a galera realmente conhecia, dava a sensação de conhecer o repertório inteiro. E em Geod of Spring a gente via que dava uma baixada em algumas músicas mais antigas. Mas foi muito legal, eu gostei bastante desse show. E eles desfilaram hits de todas as fases da carreira, né? Começaram com Star Year The Sun, que é do americano, né? Talvez o disco que fez eles mudarem de patamar de uma banda grande para uma banda de sucesso mundial, né? O Smash já tinha feito, digamos assim, eles serem bem conhecidos no cenário nos Estados Unidos e tal, né? Saíram de uma banda independente ali para uma banda que tem um sucesso nacional. E o americano, né? Que tinha Pretty Fly For A White Guy e outras músicas como X-Gorixos, a própria Star Year The Sun, que fez eles, né? Estourarem mundialmente. Então eles tocaram, né? Começaram com essa música Star Year The Sun. Tocaram Pretty Fly também, mais para frente. Tocaram músicas do Conspiracy Of One. Tocaram do Splinter, que como eu disse, essa música Hit That Can't Get My Head Around You, também tocaram. E foi um show bom, né? Um show que realmente valeu a pena, que eu me emocionei de estar vendo os caras ali novamente e tal. Me diverti bastante, pulei bastante. E aí foi o show do Manesquin. O show do Manesquin, quando eu vi que estava lá no dia, né? Porque eu quis ir nesse dia principalmente por conta do Offspring e do Guns N' Roses. Quando eu vi que teria o Manesquin, eu fui dar uma pesquisada, né? Na banda, tentar ouvir o material deles e tal, para poder aproveitar o show lá e tal. Tentei ouvir algumas vezes os discos, né? Fiz até um esforço, assim, para poder ouvir três, quatro músicas. Mas, assim, não descia. Eu achava muito chato, sabe? Não conseguia assimilar aquela linguagem deles ali e tal, né? Achava um pouco repetitivo e tudo. E aí foi pro show, né? Vamos lá, tamo lá, vamos assistir o show, né? Vamos assistir o show para poder esperar o do Guns N' Roses. E aí, assim, desde a primeira música, eu fiquei, assim, absurdamente surpreso com a capacidade deles de entreter a galera, com o vigor dos músicos, a qualidade do que eles estavam apresentando ali. Então, assim, pela parte estética do negócio, talvez tenha sido o melhor show de todos os oito que eu assisti, né? Ver uma banda com aquela energia, um guitarrista muito bom, né? Que não é um guitarrista virtuoso, mas que toca tudo com muita segurança. Um vocalista com uma energia muito grande e cantando bem, né? Uma baixista que não é, assim, tão técnica e tal, mas que do ponto de vista da presença de palco é muito boa, né? Sem trocadilhos, por favor. Então, a banda, de maneira geral, é muito boa. E eu me surpreendi, né? Eu confesso que me cativou aquela energia ali. E eu vi que como que a galera, pelo menos, assim, tudo que eu tô falando da galera é a galera que tá mais ou menos próxima do lado que eu estava ali. Lógico que é uma imensidão de gente, você não tem como avaliar o que todo mundo tá sentindo, tá? Mas as que estavam mais próximas, assim. Eu via cantando as músicas dos pulmões lá e a galera sabia tudo. Eu vi uma banda que canta essencialmente em italiano e a galera, acho que, cantando nos italianos macarrones lá e tal e tava saindo. E você via que a galera acompanhava as letras, conhecia as melodias, eu fiquei muito surpreso, né? Pra mim, o Manesquim, depois eu fui percebendo isso mais da metade do show pra frente, ainda vai se tornar uma grande banda à medida que eles tiverem um repertório mais maduro, né? Músicas próprias, assim, mais maduras. Depois de um determinado tempo, dava a sensação que era mais ou menos a mesma música que eles estavam tocando o tempo inteiro, né? Inclusive com aquele recurso de bumbo, né? Que só fica o bumbo ali, o vocalista cantando, algum riff de baixo e tal. Tipo o que tem em Seven Nation Arms, né? Eles usam muito disso. Então eu achei um pouco repetitivo essa questão. Mas de maneira geral, assim, me surpreendeu muito positivamente. Foi muito bacana ter visto aquele show. E depois eu voltei, quando eu voltei, comecei a ouvir os discos novamente, né? Já conhecendo um pouquinho mais das músicas e tal. Mas mesmo assim, ainda acho um pouco repetitivo. Mas ao vivo, eu sinceramente recomendo, né? Pra quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Porque é muito bom ver uma banda com aquele vigor, né? Com aquela execução, com aquela energia. Foi muito legal. Muito bacana mesmo. E aí chegamos ao show do Guns N' Roses. Não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Pronto. Mais uma vez ela me informando que a gente não tem conexão com a internet. Chegamos ao show do Guns N' Roses. E o show do Guns N' Roses, eu já tinha assistido mais ou menos o mesmo show em 2017, né? Então eu já tinha uma ideia mais ou menos do que ia acontecer. Mas estava animado. Eu gosto muito do Guns N' Roses. É uma das bandas também que me formou desde a infância, né? Eu sou de 82, então ali final dos anos 80, início dos anos 90, era talvez a maior banda do mundo. E tinham vários clipes que permeavam aí desde o Fantástico e as músicas também inundando rádios, até em novelas, né? Então o Guns N' Roses era muito presente. Então ia de músicas como November Rain, Sweet Child of Mine, Patins, né? Então todo esse repertório eu conhecia desde pequeno. Agora assim, é até triste falar isso assim e tal, mas assim, de todas as bandas que a gente assistiu, né? Eu conversando com o meu irmão e com o Kaique, a gente acabou meio que chegando na conclusão que realmente talvez tenha sido o show mais fraco. Não que tenha sido ruim, né? Pelo contrário, foi um show bom, né? Um show que a banda desfilou vários hits, que de maneira geral estava bem executado. Que principalmente assim, nas primeiras músicas o Axl estava cantando relativamente legal por serem músicas mais baixas, né? Tem músicas tipo You Could Be Mine e tal, que realmente não dá, né? Não dá mais porque é uma música muito alta, que puxa bastante, exige demais dele e realmente fica uma coisa assim meio sofrível, né? Mas assim, as outras músicas e as músicas mais baixas até que ele consegue ainda dar conta. E outra coisa também que quem não vai nesses shows assim não tem noção, é que quando você está lá e com todo mundo cantando junto determinadas músicas, as características vocais não ficam tão evidentes, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então você não consegue perceber assim, aqueles detalhes assim mais técnicos, mais precisos, mas você também não consegue perceber as desafinações assim, que não são tão agressivas, né? Que não são tão evidentes assim, então a coisa acaba passando naquele bolo ali de maneira geral, né? Então uma outra coisa também que o pessoal fala e você percebe isso ao vivo é a execução do Slash, né? O Slash não é um guitarrista assim necessariamente técnico, né? Que tem uma técnica muito apurada. Ele sempre foi conhecido pela... realmente pelo feeling, né? E por ter construído riffs e solos super marcantes, né? Ao lado principalmente do Easy, né? Que era o principal compositor do Guns N' Roses naquela primeira fase que gerou todos os riffs que a gente conhece, né? Então a técnica ali e tal não é necessariamente o ponto forte. E você estando lá vendo ao vivo, que eu acho que tanto no show passado de 2017 quanto nesse, que eu senti a guitarra do Slash assim bem mais alta do que do outro guitarrista, isso fica mais evidente, né? Às vezes aquelas escorregadas ou aqueles momentos que faltam um pouco mais de firmeza ali e tal. Mas isso não invalida, né? O show. Eu me emocionei de ver ele ali de perto. Dessa vez ainda vim de mais perto do que da outra vez. Então ver um dos ícones assim da guitarra tocando ali na sua frente é muito legal, né? Ver o Duffy ali tocando também. Diz que é desde a... tá com o Guns desde os anos 90. Então ver essa galera assim ao vivo, né? É muito bacana. Então assim, num resumo geral, nesse primeiro dia a gente teve dois shows assim matadores no início, do CPM e do Offspring que foram muito legais, né? Principalmente pra quem gosta desse som mais punk, mais punk rock, né? Hardcore. Então esses dois shows foram matadores. Na sequência do Maneskin, que pra mim foi uma surpresa assim super gratificante, né? E apesar de eu continuar não gostando muito do repertório, apesar já de conhecer um pouquinho mais e tal. Mas ainda achar que eles precisam amadurecer muita coisa me surpreendeu muito positivamente. Tiro o chapéu pros caras e depois fui pesquisar a idade deles. Os caras são bem novos, 20, 22 anos assim. E os caras tão voando. Foi uma apresentação assim muito boa. Foi bem bacana. E por último, né? O Guns N' Roses, que como eu disse, talvez tenha sido o show assim mais fraco, né? De todas... desse dia e do outro também que eu fui. Mas foi legal, né? Não deixa de ser legal você ver uma banda dessa ao vivo, né? A gente não aguentou ficar até o finalzinho mesmo, porque é muito cansativo. E já tinha acontecido isso comigo em 2017, que eu tinha ido sozinho. As últimas três ou quatro músicas eu já não tava aguentando mais. Porque o Guns N' Roses faz um show longo, né? De mais de três horas. Então isso mostra o prazer dos caras de tá tocando, né? Porque os caras poderiam fazer um show, digamos, pela metade que continuaria sendo um show grande o suficiente. Show de duas horas e tal. Mas os caras tocam por bastante. Não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Positivo. Então é isso aí. Isso aí foi o resumo do primeiro dia, né? De shows, no dia 8. E assim, fazendo uma apanhada geral assim do som. Talvez o som que tivesse assim mais bem resolvido, né? Em termos de PA assim, foi o do show do Manesquim. O show do CPM tava legal. Mas a guitarra, sem ser do Luciano, acho que é do Phil. Eu não sei exatamente o nome dele, mas do Phil. Tava um pouco mais baixa, né? Mas a guitarra do Luciano tava com um punch legal. Tava dando pra ouvir o baixo, a bateria bacana, a voz tava legal. No Dwarf Spring eu senti o PA assim muito alto. Tava assim realmente uma pressão sonora muito forte. E o baixo tava alto pra caramba. E deu pra ver a segurança do cara, né? Porque o PA já tava mais alto. E ainda o baixo estando mais alto do que o restante, você consegue perceber bem a execução. E o cara mandou muito bem assim, muito firme nas palhetadas e tal. Foi bem bacana. E o do Manesquim tava tudo assim mais bem resolvido. Não sei se talvez por ter sido a única banda que tocou com uma guitarra, né? Que deixou mais espaços abertos pra o som acontecer ali e tal. Não tá aquela massa, né? Que no Off Spring a gente tinha três guitarras no CPM duas, né? Então... E no show do Guns N' Roses também eram duas guitarras. Então o do Manesquim tava tudo mais bem resolvido assim, sabe? Tava tudo muito mais claro. Então... Essa foi mais ou menos a minha avaliação estando lá. O do Guns N' Roses tava bom de maneira geral. A guitarra do Slash, tanto no outro show que eu fui, quanto nesse, mais alta. Né? E... Mas assim, também estava dando pra eu poder ouvir os teclados, né? É... Teclado, piano, bateria, o baixo do Duff também tava dando pra eu ouvir legal. Tá bom, galera? Então isso aí foi um pouquinho do resumo do primeiro dia. Na sequência eu vou falar um pouquinho do segundo dia, né? Que teve o Capital Inicial, o Billy Idol, Fallout Boys e o Green Day. Tá bom? Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, não deixa de dar o like e compartilhar com outras pessoas, né? Ajuda a fortalecer o canal. E a gente tá sempre produzindo conteúdos desse tipo aí. Conteúdos relacionados ao mundo da música, equipamentos, guitarra. Então a gente tá... A gente tá sempre falando um pouquinho sobre isso aí. Tá bom, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!